Melanesia Melanesia Hey mamamia Sungguh cantik dan menawa Dikisaku hati ama Saat saya telikan Lihat kamu gaya-gaya Sungguh mati saat tergoda Dikini meran wanalekekwa Komen latama nelente Dikini meran lokebala Aku biraba Kom lo gowe Melanesia Kom lo gowe Kiipapu amente Dikini meran Dikini meran Dikini meran Dikini meran Dikini meran Dikini meran Melanesia Hey mamamia Sungguh cantik dan menawa Dikisaku hati ama Oh Saat saya telikan Lihat kamu gaya-gaya Sengguh mati saat tergoda Dikini meran Amo é temi Com logo é Melanesia Com logo é E aqui Papua meti Ir em vira Com logo é Amo é temi Com logo é Melanesia Com logo é Que papua meti Ir em vira Com logo é Amo é temi Com logo é Melanesia Com logo é Que papua meti Ir em vira Com logo é Amo é temi Que papua meti Com logo é Com logo é E aí Com logo é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma